A CIDADE NO BRASIL 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 Bora para a piscina Vocês vão ver o que é essa questão Pode vir, tá de boa Que hoje ela não vem Disse um amigo meu Pra me tranquilizar Você tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Só traz onde você foi ver Chegando lá Algum filho da mãe Ele também chamou a mãe E ela foi com o outro Que eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi da lua e jovenia A piscina passou Quem sabe, crota comigo, velho Pulei a piscina Pulei a piscina Pulei a piscina Não desistirá E quando eu caí Foi mágoa, faz o ar Pulei a piscina Eu chorei espassar Só pra ninguém ver os meus olhos olhados Pulei a piscina Não desistirá De quando eu caí Foi mágoa, faz o ar Faz o ar Pra mim esse amor Pulei a piscina Pulei a piscina Pulei a piscina Chorei Pulei a piscina Não desistirá Pulei a piscina Não desistirá E quando eu caí Foi mágoa, faz o ar Você, 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 subiu Pra mim esse amor Pulei a piscina Pulei a piscina Pulei a piscina Vamos subir, vamos subir Vamos subir, vamos subir daqui a gente Vamos pra cima, vamos começar a dirigir Seberina Vem comigo Pra lá Pra cá Todo mundo Agora é a hora de vocês E uma só voz Pulei a piscina Pulei a piscina Chorei Mais forte Só pra ninguém ver Pulei a piscina Pulei a piscina Chorei a piscina Não desistirá Que quando eu caí Foi mágoa, faz o outro lado Ooooooo Pra merecer esse amor Vai afogado Obrigado sim, ninguém Obrigado, gente Coisa linda, hein, Gui? Rapaz...